Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, saindo mais uma 160, 160, essa aqui não vai ser piratão não, essa é uma 160 normal, essa é uma piratinha, vou te corrigir, mas daqui a pouco, oxe, daqui a pouco? Daqui a pouco, roda a vinheta aí, então roda a vinheta, editor! O que você está aprontando aí? Tudo que é Zayma é piratão. É piratão? Então esse motor também é piratão. Então estamos aqui rapaziada, com um dos novos lançamentos, um pistão diferente da Zayma aí, para a galera que quer andar na gasolina, essa moto aqui é uma moto, a gente está fazendo uma moto diferente, Gente, essa moto não é para tirar racha, não é para correr, é uma moto para dar grau e dar tiro. Dar tiro. Pá, pá, pá! Lembrando que para dar tiro, tem que ter um módulo linho, aquele módulo linho. Módulo? Que módulo? É um módulo da Atlon aí. É isso aí rapaziada, além disso a gente precisa da central, Atlon, então já vai lá no Instagram da Atlon, mano, escreve no Instagram dos caras, os caras estão bombando, e o site também dos caras estão bombando, vou estar deixando também o site aqui na descrição, vai lá, já entra, e garanta a sua central Atlon, a melhor e a mais top que tem no mercado hoje. É isso aí. E essa moto aqui já tem a central? Já tem a central, a gente só vai dar um acerto já. Só aquele acerto top? É, acerto fino, né? Colocar uma... Pô, e essa moto aqui é bonita, hein? Nossa, é linda. Mas eu só vou mostrar a moto na hora que estiver pronta. Na hora que estiver pronta. Que é daqui a pouco, então. Daqui a pouco. Então rapaziada, o Nego Bala desmontou a parte de cima, não vai mexer na parte de baixo, ó, esse daqui é um motor hoje irinal. E vai ter gente que vai falar que esse daqui é seu motor, viu? Mas não é não. Não, mas parece que tá cromado, né, mano? Tá cromado. Pô, falar em meu motor, a gente montou, ele voltou a minha moto de novo original, trocou biela pra gente ir no evento que vai ter sábado. Agora. Que é o evento... Não sei se você vai soltar esse vídeo. É, não sei. Se eu soltar esse vídeo antes de sábado, o evento vai ser sábado. Se não, eu já soltei o vídeo, já foi o evento. Mas o evento vai ser sábado agora, dia... Oito? Não, cinco é hoje, cara aí. Não, hoje é dia quatro. Hoje é dia quatro? Então, dia seis. Dia seis. Que mês se nós tá? Eu nem sei que mês se nós tá, mano. Já tá em agosto. Mês oito. Dia seis e sete de agosto. Não, sete e oito de agosto. Que é sábado e domingo. Não, seis e sete. Não, seis e amanhã. Hoje é, hoje é. Hoje é quatro. Então, é seis e sete, sábado e domingo. O evento aí é feito pelo Netinho Maia. E vai estar só os Influencer Top. Hugo Milgrau. Vai estar os meninos lá, o... Que vem aqui na oficina aqui. O Ricardo Muniz lá, o... O Graus lá. O Jonathan lá. Jonathan Motor Race. Jonathan Motor Race. Jonathan Motor Race. Não. O que é Jonathan Motor Race? O Coisa lá, mano. Esqueci o nome. O Gaspar vai estar também. O Gaspar de Lemos. Vai ter mais quem também. O Gui 80 lá de Bauru vai estar também. Vai estar também. Talvez, não sei. Vai falar que até o João do Grau vai estar no lugar também. Não sei. Se ele estiver lá, já vamos levar um comando para pôr na moda dele ao vivo lá. O Dragão, o Dragão também fala. O Dragão Moto também vai estar. Vai estar lá. Então, se o vídeo sair antes de sábado, o evento vai estar top. E se o vídeo saiu, nós já estamos no evento. Quem acompanhou o Instagram sabe do que está acontecendo. É isso aí. Então, o pistão, o Zayma, é esse daqui, rapaziada. Ele é aquele pistão que não é cabeçudo e também não é um pistão reto. Ele é um pistão, mano, com uma leve, uma leve concavidade aqui, certo? Mas a gente dá para andar no álcool também. Mas essa moto aqui, no caso, vai ser gasolina. Aquele taxadinho na gasolina. Vamos andar aí uns 10,5, 11 de taxa, mais ou menos, no motor. Cada vez que vai passando, a gente vai adquirindo uma experiência, correto? É. Então, aqui existe um grande defeito, entre aspas, da gente não desmontar a parte de baixo. Por quê? Porque o correto aqui era ter feito o balanceamento do pistão, entendeu? Isso aí. Com um pistão novo. Então, feito o balanceamento do virabrequim com um pistão novo. Como a gente não quer desmontar a parte de baixo, a gente vai, tipo assim, tentar deixar o peso do pistão o mais próximo possível do original, entendeu? É impossível chegar porque o diâmetro não é o mesmo, né? Aqui, se eu não me engano, aqui é 59. Esse pistão ali é 57,3. 57, né? Isso aí. E ali é 64,5. Quantos quilos pesam? Quantas gramas pesam o pistão desde aí? Aqui, se eu não me engano, é 128 ou 129. Uma coisa assim. Vamos ver, vamos ver. Mas a gente vai tentar só aproximar, pelo menos, para a moto não sair fora do balanceamento dela e ficar vibrando, né, mano? 126, mano. 126 gramas. Está sem a trava. Ah, mas a trava também dá uma grama, se der. E esse pistão aqui, então, ele vai estar na casa do? É, ele vai entrar na casa mais ou menos dos 140 gramas, viu? Nós 20 gramas aí. É, nós 20 gramas. É o que a gente precisaria mais ou menos acertar aí no virabrequim, né? Mas, como a gente não vai desmontar. Ele estava marcando 150 gramas, correto? Certo. Aqui eu já aliviei bastante ele, ó. Fez cava, fez um sujo. Fez a cava, fiz aqui o aliviamento, tirei um pouco da saia aqui. Certo. Vocês conseguem ver? Então, ele vai, vamos ver se vai chegar na casa dos 140 gramas e tirar umas 10 gramas. Está lá, 146 gramas. Vai ficar umas 20 gramas a mais do que o original. Exatamente. Certo. Então, só que... É menos, né? É 120... Ali, 120... Sei lá. É fácil, cálculo aí que vocês vão entender. Então, é... Bom, 20 gramas é muito pouco. Vamos supor, se você quer um balanceamento aí de 60, vamos supor, 60% de balanceamento, 20 gramas vai para 60,5. É. Só que aqui também tem um... Aqui a gente não está deslocando, né? Não está colocando o pino cursado. Agora, quando você pega essas 20 gramas e desloca lá para frente... Aí tem o peso da biela... Tem mais o peso aí no peso do deslocamento, no caso do pino. Como é que é sem curso, é original. Então, esse motor não vai ficar um motor vibrento. Rapaz do céu, vou falar um negócio. Não vai ficar um vibrador. Vou falar um negócio, viu? Vou falar então. Cada dica que a gente está dando aí, quem for esperto, monta motorzão, viu? Cada coisa que a gente mostra... Só não faz moto correr quem não quer. Quem não quer, mano. Porque é só fazer. Então, galera... Quem não quer e quem não se dedica, né? Porque tem que se dedicar para a moto correr, não adianta. De certeza. Não é da noite para o dia, mano. É, não. Ó, pistãozinho Zayma de lei. É isso aí, rapaziada. Também já vai lá no Instagram da Zayma, mano. Ó, tira o print, marca a Zayma e me marca lá. Então vai, marca a Zayma e marca o Nego Bala aí, ó. E que é essa tatuagem aí do seu braço aí? Ah, daqui é um... Um tatuamento. Tatuado. Mais uma experiência. Então demorou. Então monta aí. Vamos jogar motor no quadro. E eu quero já ver essa moto dando aqueles pipocos funcionando agora, nesse vídeo. Como a Zayma e o Nego Bala, só que porém um cabeçote original. É, isso aí mesmo. Ah, cabeçote original da moto. É, eu vou acertar só o duto ali. Vou acertar o duto para receber o TBI. Exatamente. Para não ficar parede, nada. E fazer esse trampinho aí. Então, isso aqui não precisa fazer um vídeo mostrando. Eu vou fazer depois, mostro depois do pronto para a galera aí. E o comandinho já vai fazer? Eu tenho pronto? Vou fazer. Vou fazer em cima do modelo original. Então demorou então. O Nego Bala vai fazer. E peraí. E onde você vai fazer esse comando, neguinho? Ah, aquela máquina do modelo. Rapaziada, dá só uma olhada. Nessa máquina aqui, mano. Olha aqui o tamanho dessa máquina. Compactada. Como que é com o da WP? É compactada? Compactada? É compacta mesmo. Compactadeiro. É isso aí mesmo. Não é experiência em falar, mas está aqui, rapaz. Eita, desgreta. Está doido. Tem uma suspensão ali. Rapaziada, essa máquina aqui você consegue levar para todo lugar, para todo canto. Se quiser colocar dentro da gaveta de cueca. Dá certo mesmo. Cabe dentro da gaveta de cueca. Então, para você que quer adquirir uma máquina dessa. Você que às vezes mexe no fundo de quintal. Ou você que tem uma oficina e quer aprender a fazer comando. É só você ir correndo agora, mano. Nos contatos que vai estar na descrição. Ou você entrar pelo Instagram da Inex. Ou do Xerox Preparações. Que vai estar passando aqui o Instagram dos dois aí, ó. Então, só se vocês entrarem aí. E cotar preço. E garantir a sua máquina. Eles parcelam também no boleto. Parcela também. Tem parcela, mano. Não vai ser só aviso. Os caras tem um jeito aí. Só entrar em contato. Isso aí. E se você também não sabe fazer comando. Quer fazer comando. É só entrar em contato com o parceiro Félix. Ele faz o curso de comando, de enquadramento. Vai te ensinar você a desenvolver um comando para a sua moto. E o Félix tem que estar no DC. No cursinho. É mesmo. No curso do Félix. Não, vai a camiseta. E vai essa roda aqui, ó. Graduada. Já. Líder motos. Então, já vai no Instagram do homem. E chama. Enche o saco dele lá. Cursinho aí. Preço bom. Preço barato. Ele também parcela os cursos também. Isso aí. E você fazendo o curso. Se dedicando. Fazendo uma moto boa. Você pode vir. Tentar tirar esse troféu nosso aqui, ó. Esse. Não, esse aqui não. Esse aqui é... Não sai daqui. Esse aqui é meio agressivo. Que ele é de 10 mil. E, na verdade, tem um outro, né? Mas não mandaram. Mas não está providenciando. Quem sabe, quem acompanha dia a dia, Instagram, tudo, sabe que essa daqui é a 190 mais rápida aqui da nossa região. Eu falei no grupo que era a 190 mais rápida do Brasil, mano. Teve gente que cobrava, hein? Não pode falar essas coisas, não. Ó, essa daqui é a mais rápida da região, do estado de São Paulo, ali, que está competindo no bololô de 190. Vamos pôr, que vai ter um bololô. Aí vem de gente de Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Bahia, e nós ganhou. É mais rápido do Brasil. Não, na realidade, você está certo, mas você também não está errado. Aham. Você entendeu? Entendi. É, beleza. Ó, nós correu, nós correu com gente só de São Paulo. Não vem ninguém de outro estado. Então, é a moto mais rápida do estado de São Paulo. Isso. A mais rápida, rapaziada, não é a moto que dá mais velocidade. É a moto que chega em primeiro. Quando tem duas correndo, entendeu? Então, quando tem duas, uma correndo com ela, ela, por enquanto, está saindo mais rápida até que a outra passa na frente. É isso aí. Como que funciona o racha, o pega, ou a corrida? Tem uma linha de saída e uma linha de chegada. É isso aí. Então, quem faz esse trajeto primeiro, é o mais rápido. É o mais rápido. Então, é isso aí. Então, monta esse motor aí, nós já volto para ver se a moto foi anunciando. Fechou. Rapaziada, a motoca já ficou pronto, mano. E eu vou dar aquela primeira partida, né? O Balá já vai descer ela para dar aquele rolê na rua que vocês gostam aí. Vou mostrar para vocês como ficou a motoca aí. Então, estamos aqui, mano. Olha que moto bonita, mano. Está mais bonita que a minha 160, hein? Cubo cromado. Olha aqui. Quadro elástico cromado. Bacalhau cromado. As tampas cromadas. Bengala cromada. Cubo dianteiro cromado. Mano, a moto está toda cromada, mano. Pensa numa moto bonita, rapaziada. Colocamos aqui o TBIzão de 300, que ele já mandou o TBIzão de 300 para nós, ó. Vou ligar o flash aqui para vocês verem se está mesmo na posição correta, certa, né? Olha lá. Cê está doido. Será que está certinho, rapaziada? Top, né? Aqui é trampo de qualidade. E também está com aquela central átomo, aquela central braba. O Negubala já deu uma reguladinha aqui em cima, parada aqui na marcha lenta. Agora o Negubala vai sair para andar e terminar de fazer os acertos agora andando na rua, né, mano? Então vamos dar aqui a primeira partida. Hoje está um dia muito frio mesmo. Ainda bem que a moto é gasolina, né? Que é kitzão na gasolina. Vamos ver aqui se vai pronunciar de primeira. Rapaz, pegou mesmo. Pegou de primeira, hein, doido? Está frio, mano. Pensa num frio, rapaziada. Olha que bom está a moto, ó. Ele anda de KS, né, rapaziada? Eu, particularmente, prefiro GRS. Já testei. E para mim é um acertamento que está melhor desenvolvido aí para alta performance, né? Mas isso daí vai do gosto de cada um. Como essa moto aqui não é uma moto de racha, é uma moto que gosta de empinar e é uma moto que gosta de dar tiro. Então a gente colocou a central própria para dar tiro, né? A gente já fez a regulada da central para dar aqueles tiros. Espera dar uma esquentadinha aqui na moto. E já vou dar uma sessão de tiro para vocês verem aqui, ó. Vou dar uma esquentadinha nela aqui, ó. Rapaz, o motorzinho gira é gostoso, hein, mano? Ó, rapaziada, ó. 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 Olha o motorzinho que ia sair para girar o trem, ó. Então vamos lá para a sessão de tiro. Deu uma esquentadinha, né? Porque como está muito frio a moto, vamos para a sessão de tiro então, ó. Vai segurando, ó. Eita, desgreta. Nossa, caiu até a cena do ouvido agora, bicho. Mais uma vez, mais uma vez, hein. Eita, miserioca. Nossa, rapaziada, o bagulho chega a dar um tuinho no ouvido, mano. E é que dá eco, mano. Mais uma vez, só mais uma para a gente sair lá para baixo, hein. Eita, lavrige. Bora descer essa moto lá para baixo. Negubala está na área. Você já está andando de moto, já? Tá, vai. Quero ver, não. Tá filé para andar de moto? E o frio? Ah, o frio está vindo, né? Rapaziada, pensa num frio. Não sei se está pegando no áudio aqui, mano, um vento, mano. Mas esse vento não é que passa aqui. Parece que está passando uma pedra de gelo, filho. Sente o frio aí, galera. Você está doido? Rapaziada, então está aqui a moto. Negubala vai andar agora com ela. Mas antes de andar, rapaziada, vamos lembrar de fazer o seguro com a nossa corretora Protect Me, rapaziada. Vai lá e faz o seguro. Como você quer uma moto de cliente, não é uma moto nossa. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o link e já vou mandar para ele. Com aquele super desconto. Ele acessando, ele vai ter um desconto aí para fazer o seguro para a moto dele, mano. E todos os clientes que vêm aqui, a gente manda o link. Eles estão fazendo o seguro. Estão tudo saindo daqui. Segurado. Certo? Vou bater 400 por hora que é segurado. Então é isso aí, rapaziada. Até na vida, quanto na morte. Então, porra. Até na morte, seguro. E lembrando, os caras não fazem o basiquinho, não. Os caras estão fazendo o bagulho completo mesmo. Igual o neguinho falou. Para bater, para dar PT, para ser roubado. O bagulho está louco. Então já vai correndo no link aqui na descrição que vai estar aquele super desconto. Você acessando, fazendo o seu cadastrinho, que é coisa rápida. Em menos de cinco minutos, você sai com o seu seguro contratado. Para você dar aquele rolê suicida. Tranquilo. Você está doido. Vamos dar uma ligada? Dá uma ligada aí. Vai ligar a porta. Vai ligar de novo aí. Lembrando que a central, eu falei para a galera que você fez um ajuste nela ali, mais ou menos ali em cima, parada. Agora você vai acertar andando na moto, né? Mas também, como é gasolina aqui, não tem muito o que fazer, né? É coisa simples, rápido e prático. E está pegando bem, mano. Está frio, né, mano? Você está doido. Eu quero dar uma volta nessa moto aqui. Sabe por quê? Eu estou curioso para dar uma volta nessa moto só por uma coisa. Pela relação original. Nossa, empina em qualquer marcha. E isso que é a intenção do menino, empinar em qualquer marcha e fazer o Pops and Bangs. Pops and Bangs altamente. Você está doido. Puta miséria. Rapaz, você empina mesmo e berra, hein? Rapaz, um monte de berra. Não, 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 não. Eita, lavrige. Rapaz, o bugui está vindo lá embaixo, dando tiro para todo lado, fi, ó. Ui, ó. Eita, descreta, mano. Você está doido. É, rapaziada, para quem tomou um rola de moto, ralou 75% do corpo, está bom já, hein? Olha o bugui vindo, olha o bugui vindo. Filha do boi. Foda, rapaziada. Você está doido. Vou dar uma voltinha nesse trem aqui agora. Está frio? É, frio só um pouco. Nossa senhora. Você vai esquentar, vai dar adrenalina. Está ligado? Eu estou fazendo academia ali de faz 15 dias já, né? Uhum. E eu estou só fazendo besteira. Ah, hoje eu vou ter que correr na rua, mano. Talvez você esquenta, porque você vai ficar louco. Olha o freio de traseiro é bem top mesmo, viu? É top. Deixa eu ir. Nossa senhora, eu nem senti na marra. Nossa senhora, vai ficar da hora, mano. Bora. E aí, Ricão? Tá brabo, ó. Você fica fazendo barulho? Tio, vem brigar com você, ó. Ô, briga com ele, tá fazendo barulho aqui na vila. E aí, querido? Tá liberado. Ele tá comigo, tá liberado. Já mandei. Não, de puçada? Não. Dá uma voltinha nas aqui pra você ver, então. Não, é... Vai, dá uma voltinha, você vai ali embaixo, morto. Pode ir embora. Olha, é nada. E aí, ó. Não, é... Transição original, transição não é pra correr, não. Isso aí é de um cliente de ourinho, só pra... O moleque empinar mesmo, pra ser barulho, só. Olha lá. Não, eu fiquei sabendo, ele tinha motão, viu? E tinha, rapaz. É que você não sabe da história dele. Não, não sei. Não, não sei. Aí, ó. Aí, ó. Ô, rapaz, o bicho tá ligeiro, hein? Tá ligeiro? Ele saiu, mas são queimando. Queimando. Olha lá, tá vindo. Rapaz. Vamos ver. Tá vindo, galera. Rapaz, o bichão gostou, hein? O bichão gostou, hein? Olha o velho, o velho gostou. E ele corta, ele acelera tudo. Acelera tudo, mas ele tá ligeiro. Meu medo era ele sair ali, tipo, soltar a embreagem e mandar a mão, mano. Vamos ir virar um mortal pra trás. Vamos esperar ele voltar aqui, galera. Vamos ver a reação dele. Rapaz, e aí? Não tem, não tem o nego, bala? É que é o véi bala, né? É, o véi bala, o véi bala. Mas, agora, vou maquinar a minha. Que ela se ensina. Ó. Vamos fazer. Vou falar um negócio pra você. Essa manhã tava de zoio lá, viu? Ó. Dá um zoom lá. Olha ela lá. Não, mas dá um zoom. Olha lá, ela de zoio lá, brava. Dá um zoom lá. Quem quiser comprar pão, é só ir lá no pão da lua. Vixe, vou pegar aquela panada lá e vou... Ó, a gente tem umas 125, quase aqui. É, tipo, umas 160, mas tem aquelas 125 novas injetadas. Sei, sei. É injetada, né? Dá pra fazer igualzinho, a mesma coisa. Dá pra fazer uma coisa. Vamos pegar, vamos deixar aí uma semana aí. Dá pra fazer. Dá pra deixar de jeito aqui, ó. Mesmo igualzinho. Gostou? Estou revivendo meus tempos de andar de moto. E os tiros? E os tiros? Puta, não dá você com os tiros, não. Não dá tiro. Dá hora. Não dá tiro, velho. Minha não tinha tiro. Mas ela é uma maquinona, viu? Ela parece que está andando com uma 250. Olha lá. Vou forte o negócio, não vou forte. Nossa, é até muito pra mim. Dá hora, mano. O cara andava de Z800, rapaz. Tá, deu tranquilo. Faz quatro anos. Faz quatro anos. Foi ano passado. Suave. Valeu, valeu. Demorou, obrigado, querido. Então é isso aí, rapaziada. Aí, ó. É o tiozinho ali no Tocamoto. Então tá aprovado. Então tá aprovado. Agora a gente vai... Não sei se o menino vai... Acho que o menino vai vir aqui buscar na loja a moto aqui, porque eu não vou conseguir levar a moto lá em Ourinhos pra ele. Certo. Mas tá pronta a moto aqui. Então é isso aí. Já vai lá no Instagram, mais uma vez, da Central. Aplon, né, mano? Que é a Aplon que faz lá seus pipocão aqui, né, mano? Então, também já vai no Instagram, mais uma vez aí, do pistãozinho Zayma, né? Ele mandou esse pistão aqui pra gente fazer um teste, que esse pistão aqui é um pistão feito pra gasolina, né? Isso. E a gente tá com esse pistão aqui. É um pistão lançamento aí. Já tem uns dias no mercado, mas é lançamento pra nós, né? E quem quiser esse kit à venda, vai estar o link na descrição aí. É só vocês compram, já vai com comando, com tudo. E se entrar no Aplon, é só ir no site da Aplon aí, que vai estar na descrição também. E você vai ter esse kit completo aqui pra fazer esse arrebento, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. Fui.